Este é o Daniel Andrade, da startup Avicenna Governança e Inteligência Tecnológica na área da saúde. Daniel, foi premiado a isso mesmo? A gente esteve participando agora do desafio da Rocha, que é uma multinacional que chamou várias startups para apresentarem suas soluções nessa competição que eles fizeram. E aí a gente esteve entre os finalistas e ficamos no quarto lugar de mais de 100 startups que competiram nesse prêmio. Como é que a Avicenna está atuando? Qual é o segredo dela? O nosso software, que chama Governança Inteligente em Sistemas de Saúde, GISA, ele unifica diversas bases de dados que tem nos municípios. Então a gente pega ali o registro de quem morre, o registro de quem nasce, tudo isso são bancos que estão dentro do SUS do município. E a gente unifica esses bancos, a gente leva eles para a nuvem e aí oferece para diversos níveis da gestão pública, desde o prefeito, o secretário de saúde, até o agente de saúde e até o próprio usuário, a gente leva informações para que eles possam tomar melhores decisões no dia a dia. Então, o banco de dados só com o perfil da pessoa ou tem outro detalhe a mais? A gente tem diversas informações, então a gente tem a ideia de unificar o máximo possível de bancos de dados, na verdade a gente trabalha com vários bancos de dados, por exemplo, esse que eu falei da mortalidade é o SIM. Então ele tem um registro e o município tem que alimentar esses bancos de dados. Você tem, por exemplo, o SINAN, que é dos agravos de notificação obrigatório, por exemplo, a dengue, a zika, a chikungunya. E a gente trabalha no sentido de cruzar esses bancos, quer dizer, unificar todos eles e aí já oferecer informação contextualizada, ou seja, dizer para o gestor, dizer para o médico da família, dizer para a enfermeira, para o enfermeiro, quando é que tem algum problema, quando é que aquele indicador está ruim, está bom, ou seja, para que eles possam se planejar melhor e tomar melhores decisões. Ou seja, políticas públicas na área da saúde. Exatamente, porque a gente chama de IGOV, IGOV e E-Health, que são esses nomes chiques para dizer que a gente leva tanto inovação para o setor público, para o governo, tanto que a gente agora está participando de um programa de aceleração importante no Brasil, que se chama Brasil Lab, lá em São Paulo a gente está participando dessa aceleração, quanto de E-Health, ou seja, a gente também tem uma atuação muito forte no setor da saúde. E a participação está disponível? Estou disponível para conversar, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, quiser entender como é que a gente funciona, é só me contactar, vou deixar aqui meu contato com você e a gente está totalmente disponível para conversar. Qual é o site de vocês? É www.avicena.in1, de inteligência. Ok. Beleza.